Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Goulpão aqui, saindo um pouco da toca. Pô, eu tava numa sequência bem bacana de vídeos, né, durante a semana, mas, pô, eu tive que dar um tempo. Primeiro porque, pô, ficou bem corrido, bem puxado aqui na Jamurbikes. Hoje que tá bem mais tranquilo, né, a galera aí já vazou, já tá partindo pra praia, pro litoral, viajar. E eu vou fazer esse vídeo rapidinho, rapidinho, pra desejar-lhes também um excelente, um sensacional, um incrível 2018 pra todos vocês que me acompanham aqui, seja a galera do grave ou a galera da música que tá aqui, que volta e meia pinga uns comentários, a galera perguntando do meu teclado, da minha guitarra e tudo mais, e conteúdos que eu tenho muito orgulho de ter gerado, de ter compartilhado um pouquinho da minha experiência, né. Então, eu espero que pra 2018 aí a gente consiga trabalhar junto, melhor ainda, né, vocês nos comentários, nas palavras, na força que vocês dão. E eu atendendo aí os pedidos, né, compartilhando um pouquinho de informação. Eu deixo aqui também o canal da Jamurbikes pra vocês conhecerem o trabalho que eu faço aqui na loja. E, porra, é isso, né. A minha Gravel Code tá pronta, eu vou fazer o vídeo, não sei se vai subir ainda esse ano. Agora aí, tamo na sexta-feira, dia 29 de dezembro, tô meio cansado, tô derrubado, tô de bodão, porque, porra, tá chovendo pra caramba. Eu tava vindo numa sequência boa de pedais e de corridas aí, mas com esse tempo eu realmente não animo muito. Sou fresco, sou de açúcar. Mas, segue o baile. Amanhã, sábado, provável que vai fazer alguma coisa, claro. Tem o domingo e a segunda-feira também pra isso aí. E na terça-feira a gente volta à programação normal, dia 2. E eu espero, sim, gerar mais conteúdo pro canal, com os vlogs e tudo mais, porque tenho gostado bastante desse formato e tô achando bastante interessante. Acho que o primeiro assunto que eu vou tratar aí vai ser realmente o retorno às competições, tanto de trail running, como da minha participação na primeira prova de Gravel, com categoria Gravel, aqui no Paraná, que vai ser no dia 15 de abril, a Milk Race, organizado pelo meu amigo Juliano, do Desafio da Cevada. Eu fui no Desafio da Cevada ano passado, não, esse ano ainda, 2017, tava bem legal. As provas são super organizadas, são bem interessantes, então eu quero realmente prestigiar. E, pô, no Gravel também, por mais que minha verve competitiva não seja assim tão grande, não sou de morder guidão, não sou de botar a faca nos dentes, nem sangue no olho, mas eu gosto de curtir a experiência. Vou curtir essa experiência de competir na primeira prova com categoria Gravel aqui no estado do Paraná. Não posso perder essa. E também as corridas de montanha, que eu vou participar, já tô inscrito na Arasatuba Half Marathon, que é uma prova do calendário Sky Race. Vou fazer dia 14, eu acho, ou dia 15 de fevereiro, dia 17 de fevereiro, isso. E é isso aí, sigamos treinando rumo aos Andes, lá pro final do ano que vem, né, pro final de 2018, começo de 2019 e vida que segue. Mais uma vez, obrigado e, pô, excelente 2018 pra todos vocês, é que vocês possam se divertir bastante, galera. Tamo junto, valeu? Obrigado, abraços, tchau!